As máquinas estão trabalhando, o asfalto vai chegar. Estamos em Aparecida de Goiânia, aqui no Parque Ibirapuera, próximo ao Alto Paraíso, Vila Romana, Jardim Tiradentes, enfim, uma região antiga aqui da nossa cidade. Uma região que espera há muito tempo em alguns locais, como aqui, por exemplo, pelo asfalto. Foram muitas promessas, muitos anos nessa luta, até que a Prefeitura começou a fazer o asfaltamento das ruas aqui na região. Inclusive, nessa rua aqui, estamos na rua R15, tem até as marcações aqui já de onde as máquinas vão passar fazendo o asfalto. Só que, em algumas ruas, como por exemplo, em essa, tem um problema sério. Os postes, vários deles, estão praticamente no meio da rua. Olha lá a marcação do outro lado ali do asfalto, ó. Está ali o pedaço de madeira marcando onde vai ser feito o asfalto. E olha só o próximo poste, está quase que no meio da rua, inclusive. Então, o pessoal chamou, eles estão preocupados, e a gente veio mostrar o problema e pedir uma solução da companhia energética, da Enel. A Prefeitura já está começando o trabalho devido aos postes, não pode realizar e concluir o trabalho. Eles falaram que tem um prazo de até 250 dias para vir um pessoal para analisar, para depois retirar os postes. E a gente não pode esperar. A gente tem 20 anos que está esperando esse asfalto aqui, e agora ainda vem atrapalhar o asfalto passar para a gente. Foi uma luta muito grande esse asfalto aí? Uma luta, porque esse aqui no tempo da poeira, ninguém aguenta. Então, a gente vem tentando com esse asfalto. Ele já tem uns 5 anos e meio correndo atrás dele, mas nunca chega. E agora vocês ficam com medo do asfalto não chegar por conta desse danado aqui? É, a gente fica com medo porque os postes, não pode asfaltar com os postes no meio da rua. Olha aqui, aqui está um poste. Olha o rumo do outro ali, a diferença. Olha só. Dá aí mais ou menos meio metro de diferença desse para aquele outro. E olha aqui, o de lá, eu fiz a marcação aqui, onde esse poste aqui deveria estar. Para estar no mesmo rumo do outro ali, olha onde ele deveria estar. Aqui, a minha marcação. Olha a diferença de onde ele deveria estar para onde ele está. Vamos lá. Um, dois, dois metros e meio de diferença. E quem tem que resolver isso aqui não é a prefeitura, porque o poste é de responsabilidade da ENEL, que é a companhia energética. Então, enquanto eles não fizerem a retirada dos postes, dos locais errados e passarem para os locais certos, e assim não é só aqui na R15 não. Na R14 tem pelo menos três ruas com esse problema só aqui no Parque Ibirapuera. Enquanto isso não for resolvido, não vai ter como o asfalto passar aqui. A prefeitura de Aparecida já enviou os ofícios que indicam todos os postes a serem colocados nos lugares corretos. Só no Ibirapuera são 26, espalhados em oito ruas do setor. A cidade cresceu de forma desordenada. Agora, quando o asfalto chega aos bairros, problemas como este aparecem. No total, em Aparecida, são 95 postes divididos em 12 bairros que precisam deste reparo. A recuperança é que realmente a Aeno vê o nosso lado, a nossa dificuldade aqui, e venha nos atender aqui, nos ajudar, porque realmente é um sofrimento muito grande. O pessoal passa aqui com essa poeira. Você tem quantos anos que mora aqui no bairro? Eu tenho em torno de uns 20 anos, mas tem moradores aqui que já tem mais de 30 esperando o benefício. A prefeitura informou por meio de nota que assim que os postes forem recolocados, a pavimentação será feita. Oh, poeirão danado! Mas tá bom, né? Pelo menos eu tô sofrendo com a poeira só agora. E o pessoal aqui que tem mais de 20 anos com esse problemão. A casa não para limpa? Não para. Eu moro aqui desde que eu casei, há 28 anos atrás, e a gente pelejando com esse poeirão. Nessa época do ano, passa a patroa, levanta a poeira, os três não param limpo, as coisas de comer não pode deixar, porque até atrapalha. Os pés, então, como o nosso companheiro falou, olha o meu pé aqui também, cheio de poeira. E olha ali, minha casa tá perto aqui. Eu vim dali, não tem nem 3 metros de longe de idade. Dá até tristeza de limpar a casa. As roupas, a gente coloca as roupas no arame, suja tudo, tem que lavar de novo. E todos aqui estão passando, fora as doenças, né? Porque esse coronavírus que estamos aí, e nós enfrentando o coronavírus com a poeira. A gente cobra e depois a gente volta para mostrar se resolveu ou não. Os moradores querem... Asfalto! Asfalto! Asfalto!